É, quero ver aí o desafio para o Ministro da Economia é coordenar todas essas secretarias que não será tarefa nada fácil tal, né, ele tem um amplo arco. Agora, com relação à questão das privatizações, eu achei muito estranho, uma vez nós entrevistamos os vice-presidentes também, além dos presidentes, no Jornal da Manhã, eu perguntei para o Jornal Morão sobre privatização, ele apresentou uma visão liberal, o que eu perguntei para ele que era contrária à história, especialmente do exército, em relação à presença do Estado na economia, desde os anos 30 o exército é marcado para a defesa de uma forte presença do Estado na economia, né, e isso se aprofundou durante o regime militar, especialmente durante o incoenco no gás, ele deu uma visão liberal, eu falei, mas o senhor está dizendo uma coisa que rompe com a tradição do que o exército brasileiro até hoje pensou, ele falou, é, mas é agora o pensamento esse, não é, não é, porque eu conversei com outros oficiais militares e outros generais e o que o Bolsonaro está falando é exatamente o pensamento militar, ou seja, deve-se privatizar sim, né, agora as privatizações, não deve-se privatizar as empresas estratégicas, inclusive bancos estratégicos. Essa que é a questão, e essa questão colocada, e que eu, na minha leitura de Brasil, concordo plenamente, eu sou radical, eu acho de uma ingenuidade, eu vou chamar de ingenuidade, tem coisa pior que eu podia falar, mas uma ingenuidade é falar privatizar tudo. Quem fala privatizar tudo está a serviço do grande capital internacional, está contra o Brasil. Isso, ponto. E posso dar todos os exemplos históricos para sustentar essa afirmação, mas não vou estender isso porque não é o caso. O Banco do Brasil não tem de ser privatizado, sim, é evidente que não, a Caixa também não, e os setores estratégicos. A questão da Previdência é muito complicada. Ninguém imagina que é possível passar uma reforma da Previdência, mesmo essa aí do governo Temer. É em dificuldade. Nós teremos um novo Congresso, um novo Congresso, que é diferente, a renovação é bastante significativa. Nós não sabemos o que pensa o novo Congresso. Ele não se reuniu, só vai se reunir em fevereiro, então é necessário um pouquinho de tato estratégico para saber o que esse novo Congresso pensa, lembrando que é três quintos, o quórum qualificado, para ver o que é possível aprovar ou não. Você tende a entrar num confronto, num combate em que você tem chance de vitória. A derrota não leva ninguém a falar assim, ah, mas se a derrota é historicamente, é um momento, lá na frente nós vamos vencer, não, é péssimo politicamente. O governo não pode apostar num projeto de reforma da Previdência se ele for derrotado. Isso significa o fim do governo. É o fim do governo. O governo tende a apostar num projeto de reforma da Previdência que seja viável no Congresso, em termos congressuais, que tenha, evidentemente, alguma sustentação econômica. Mas é isso, se perder, acabou o governo. Se o governo Bolsonaro perder uma votação de reforma da Previdência, tendo em vista e dizendo que isso é o problema fundamental, acabou o governo. Então precisa tomar muito cuidado ao fazer isso.